Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança Nós estamos chegando até vocês, trazendo a palavra de Deus para este dia Estamos falando sobre o ano da restituição E o nosso tema deste ano, o ano da restituição O capítulo, versículo é Joel, capítulo 2, versículo 25 Onde tem a promessa de Deus, que Deus fala Que vai nos restituir os anos consumidos pelos gafanhotos Cortador, migrador, devorador, matador Bom, eu já falei nas meditações passadas sobre a restituição da vida física Da vida emocional E hoje quero falar da restituição da vida material Quando eu conheci Jesus, eu estava enfrentando uma enfermidade com minha esposa Ela ficou doente, desenganada por um ano e meio Gastamos tudo o que tínhamos, a empresa Me endividei E falei, tem 33 processos de cobranças na justiça Estava quebrado, falido, sem carro, sem dinheiro, sem nada Mas quando Jesus entrou no meu coração, em nossas vidas A primeira coisa que o pastor me ensinou Se eu quisesse resgatar as finanças, os bens que foram perdidos Ele me ensinou a dar o dízimo de tudo que foi perdido E eu até brinquei com ele, disse, bom, se eu for dar o dízimo A minha dívida é 100 milhões, então Deus acaba me devendo ainda 10 milhões O pastor levou na esportiva, brincou E eu também brinquei Mas a partir daquele momento eu realmente fiz uma promessa diante de Deus Disse, Senhor, eu vou fazer um voto contigo, Senhor Se o Senhor me tirar dessa situação, dessas dívidas, desses processos E me prosperar de tal maneira que eu possa pagar as dívidas E andar de cabeça erguida Eu vou dar o dízimo E além do dízimo, vou dar tudo para o Senhor E a partir daquele momento, em seis meses Seis meses, eu tinha, literalmente, eu fiz uma cama de dinheiro Eu enchi a sala de dinheiro com aquilo que Deus me deu Que eu comecei a fornecer toneladas de alimento para o exército De pães, principalmente E o Senhor me prosperou muito Comprei 12 carros em seis meses Engordei 20 quilos 20 quilos 12 carros Comprei mais uma empresa Então fiquei com duas empresas Tudo quitado, tudo novinho, tudo certo O crédito restaurado A honra restaurada A dignidade restaurada 20 quilos a mais Agora eu andava de cabeça erguida As pessoas quase que não me reconheciam quando eu andava na rua Mas agora é um novo homem Então, isso aconteceu em seis meses com Jesus Eu quero convidar você que se encontra na mesma situação Se você é empresário Quebrou Faliu Perdeu o emprego Está zerado Está endividado Quero lhe dizer que aquilo Que você perdeu O desejo O sonho de Deus É restituir Muitas vezes mais Então quero chamar você Convidar você Faça um propósito Neste novo ano 2022 Faça um propósito De servir a Deus Faça um propósito De ser um dizimista Fiel De tudo aquilo que Deus lhe der Tenho certeza Que Deus vai te prosperar Comigo aconteceu E com você pode acontecer também Meu primeiro dízimo Depois de um ano e meio Sem um centavo no bolso Meu primeiro dízimo Era o valor que dava para comprar Um carro zero quilômetro Eu entreguei o meu primeiro dízimo Ao pastor Num dia Que ele estava fazendo um casamento E ele Naquele casamento Ele parou o casamento Para que eu pudesse entregar o dízimo a ele E eu pensei Poxa Para mim era muito urgente Cumprir minha promessa E até hoje Nunca mais Dívida nunca mais Só a graça e prosperidade Então quero convidar você Para fazer esse propósito com Deus Se você quiser Diga comigo Pai amado Poderoso Deus Eu preciso dessa benção Eu preciso Desta restituição Venha me abençoar Venha me trazer de volta Que foi roubado Venha me trazer de volta Que foi perdido Me dê a tua paz Tua prosperidade Em todos os sentidos Senhor E eu Te servirei E serei um dizimista fiel Na tua obra Senhor Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe Te prospere muito E quero também te convidar Para mandar teus pedidos Teu nome Aqui nesse lugar Que nós estamos É o Jardim Das Oliveiras O Jardim da Oração Onde temos 24 horas de oração Sempre tem alguém orando aqui Isso já está Completando 35 anos Nós queremos orar por você E tenho certeza que Deus vai abençoar Amém Deus abençoe Amém Amém Obrigado.